Este ano tem eleição no dia 6 de outubro e em relação à campanha eleitoral, os chamados santinhos já podem ser distribuídos desde que não tenha um pedido de expresso de voto. Vamos entender melhor na reportagem de Júnior Medeiros. Toda eleição é a mesma coisa, é aquela enxurrada de santinhos despejados em locais públicos. E no dia das eleições, as portas dos colégios eleitorais ficam dessa forma, com muita sujeira para limpar. Uma conduta que é reprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições municipais deste ano. As eleições acontecem em outubro, mas os santinhos, aqueles que contêm as informações dos candidatos, já podem ser distribuídos durante as pré-campanhas, desde que não tenha um pedido expresso de voto. É o que explica esta advogada eleitoralista. Os santinhos, eles são um exemplo desse tipo de material publicitário que é permitido tanto no período da campanha, o período oficial, quanto no período pré-campanha, no período que antecede a campanha eleitoral. A diferença é, como você bem disse, neste momento nós não podemos ter, em quaisquer meios de divulgação, o pedido expresso de voto. Eu posso mencionar a pré-candidatura, eu posso expor minhas qualidades pessoais, eu posso falar sobre os projetos, as ideias, o que me leva a disputar esse cargo, mas eu não posso solicitar o apoio, o voto, chamar esse eleitor para me apoiar. Mesmo durante o período de distribuição, o material deve cumprir regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os santinhos devem conter CNPJ ou CPF dos responsáveis pela confecção do material. Além disso, não pode conter imagens ou informações falsas. Além de algumas regras podem ser destacados, o material pode conter os nomes, fotos e números dos candidatos, logotipos de campanha e dos partidos e pedidos de votos. Qualquer conteúdo produzido com uso de inteligência artificial deve ser acompanhado de informe, neste sentido, em cada face do material. Estão proibidas as propagandas com conteúdos preconceituosos, ofensivos ou caluniosos contra qualquer outra pessoa, candidato ou não, e a divulgação de fatos notadamente inverídicos ou descontextualizados. Estamos vivenciando o período da pré-campanha. Há muito tempo a gente teve essa mudança com relação ao período que antecede a campanha propriamente dita. Mesmo porque o tempo de campanha eleitoral oficial ele reduziu de 90 para 45 dias. E nós tivemos também, no mesmo momento, a introdução de um artigo que é o conhecido 36A, que permite a realização de diversos atos de pré-campanha, inclusive a realização de gastos módicos com isso. Seja através do partido, seja por meio do próprio pré-candidato, desde que os gastos sejam considerados de valores não vultosos, não representativos. Os santinhos, eles podem ter todas essas informações, desde que não contenham uma mensagem de pedido de voto, explícita ou subliminarmente. Pois é, tem que ter muito cuidado e atenção, principalmente, né, hoje que nós temos as redes sociais, os candidatos estão aproveitando dessas páginas para começar já a mostrar quem eles são. Então tem que ter muito cuidado e atenção para não ficar de fora dessas eleições, viu?